Meus irmãos e minhas irmãs, gotas de cura interior, pedindo a graça, nossa libertação, Padre Léo nos apontando o caminho, nos levando mais para próximos de Jesus. E esse é o nosso desejo e queremos te pedir, Padre Léo, que tu nos ajude todos os dias nesse processo de cada vez mais vivermos a santidade e sermos santos, como você procurou viver também a santidade enquanto estava neste mundo. E Padre Léo nos diz, ao assumirmos o controle do desejo pela vontade de perdoar, estamos renunciando ao passado e curando o presente. A partir do momento que o Padre Léo nos diz que eu assumo esse desejo já de perdoar, decidir pelo perdão, eu já estou sendo curado. Eu estou conseguindo voltar para o meu passado. E apesar do sofrimento, da dor e lágrimas, eu consigo perdoar. E é isso que nós devemos buscar. Todos os dias, controlar o nosso desejo. Tanto desejos destragados e canalizar tudo para o perdão, para a reconciliação, para ver o quanto que a vida é bela. O quanto Deus nos ama. O quanto eu sou importante nesse mundo. O quanto que eu tenho valor. É importante também se sentir amado, se sentir acolhido. E permita que Jesus te ama. Entregue a tua vida, entregue o teu coração a Jesus. Deixe o Senhor realizar a obra em você. Não perca tempo. O perdão, a reconciliação, a vida em Deus é urgente. Deus está ansioso para abraçar a cada um de nós. Por isso, com alegria, com amor, rezemos o segundo mistério do Terço das Famílias, onde contemplamos a obediência das famílias. Fazei tudo o que Ele vos disser. Buscai viver a obediência à palavra de Deus e a tudo que Jesus tem a nos dizer. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Sagrada Família de Nazaré, Protegem nossas famílias.